Quando você toca a percussão, você se conecta com o ritmo, você se conecta com o compasso, com a fluidez, com a inspiração, então você consegue meditar facilmente com a percussão. Porque você tem um suor que pulsando ali e aquilo marca o tempo pra você. Você vai estar dançando com aquilo, você dança e você toca e você sente uma sensação que é o verdadeiro gozo de tocar percussão. Despedaço e o coração voador, sorriu fechado de amagô e se pintou, com a lama na lagoa pra tomar coelho. Despedaço e o coração voador, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou. Pois não é que eu peço, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou. Pois não é que eu peço, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou. Pois não é que eu peço, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou. Pois não é que eu peço, sorriu fechado de amagô e se pintou, sorriu fechado de amagô e se pintou. Amém. Amém. Amém.